Nessas imagens cedidas pela Polícia Civil, é possível ver uma pessoa, ainda não identificada, passando pelo local e horário em que a bebê foi abandonada. As filmagens que já foram obtidas, é claro que elas têm relevância, mas ainda não se conseguiu criar um nexo com a situação que está sendo investigada. Então, eles estão levantando outras filmagens, a fim de poder estabelecer essas circunstâncias e saber realmente como essa criança foi deixada no local e por quem essa criança foi deixada. O homem que socorreu a criança já foi ouvido pela polícia e outras pessoas ainda serão intimadas. As próximas oitivas a serem realizadas serão possivelmente da esposa desse rapaz e da equipe de bombeiros e policiais militares que prestaram atendimento a essa criança, assim como membros do próprio conselho tutelar que estão fazendo o acompanhamento dessa criança. A menina está em um abrigo de Goiânia há 10 dias e já conquistou o carinho e atenção dos servidores do local. A criança ganhou até um nome pelas cuidadoras, Carolina. Enquanto a criança segue no abrigo, a polícia tenta desvendar o caso, que tem intrigado muita gente. A bebê foi abandonada muito bem cuidada. Coradinha, gordinha, não apresentava assadura. Então, é uma criança que a gente pode dizer que foi bem cuidada até o dia de ser abandonada. Realmente é intrigante. A coordenação do abrigo tem recebido diversas doações para Carolina e pessoas interessadas em adotar. Mas o procedimento não é tão simples assim. É necessário aguardar a conclusão do inquérito. Precisa ser concluída essa investigação de que realmente não foi possível encontrar a família. Precisa também de configurar abandono pelo prazo de 30 dias. E depois o Ministério Público precisa propor uma ação de destituição do poder familiar. O juiz deve acatar ou não, de acordo com as investigações. Nós necessitamos de seguir todo um trâmite determinado pela Justiça. Então, eu sugiro àquelas pessoas que realmente têm interesse em adotar a Carolina, que possa ir até o Juizado da Infância e Adolescente, lá onde terá todas as informações necessárias. Carolina foi abandonada no último dia 23 no setor Mirabel, em Goiânia. Um morador ouviu o choro da criança na madrugada. E ao abrir o portão, encontrou a bebê do outro lado da rua, embaixo de uma árvore. A polícia e o Conselho Tutelar não receberam nenhuma denúncia sobre o paradeiro dos pais da criança, o que tem contribuído para a demora e o avanço nas investigações. A gente, na verdade, espera que a própria população ajude a Polícia Civil nesse sentido, realizando denúncias, ainda que sejam anônimas, via 197, ou mesmo ligando aqui na DPCA, a fim de dar informações que possam ser relevantes para a gente levantar alguma linha de investigação específica, para saber exatamente como essa criança foi abandonada e o porquê que ela foi abandonada, assim como responsabilizar os autores dessa situação.